Foi uma exigência do TRT, lá do meu estado, já homologando a decisão de primeiro grau do juiz, mandando colocar segurança em todas as agências e também aquela porta de alta resistência em todos os bancos e tornou-se inviável pelos altos custos e pela baixa remuneração que as agências têm pelos serviços prestados. Então, nós já ponderamos ao ministro das Comunicações, que é do nosso partido, Gilberto Kassab, tivemos já com o presidente dos Correios, Guilherme Campos, e estamos resistindo. Inclusive, vamos ao presidente do TRT, do meu estado, se precisa, até do TST aqui em Brasília, para que eles revejam a decisão e mantenham em funcionamento. Porque o que aconteceu foi só nos estados pobres, foi primeiro no Piauí, 114, na primeira lavra de fechamento de banco postal e depois ampliar, quem sabe, para mais de 200. Segundo foi do Tocantins, são os estados que mais dependem da presença do banco postal para servir a comunidade que cada um representa.